O próximo nó da ilusão é a ganância. Então, a ganância, o exercício da ganância, ela parte da crença firme que és o complexo corpo-mente, que tens determinadas necessidades, que precisas de precaver em relação a muitas coisas, que tens que exercer controle para otimizar a tua vida, que precisas acumular e ter mais e mais e mais para ser feliz circunstancialmente. E há algo que te impele a investir na direção daquilo do qual precisas ter mais. E isso envolve muito tempo. E esse tempo, não só em gasto energético, não só para conseguir essas tuas ambições, o que queres possuir, mas também em preservar as tuas posses, vivenciar ou fugir da vivência dos medos em relação à perca dessas posses. Então, é algo que domina a tua consciência num nível muito alto. Está ancorada, obviamente, o nível, quanto maior a ganância, maiores os medos e a fragilidade, maior o nível de autoimportância onde estabeleceste, falsa autoimportância, óbvio, algum tipo de raiva também é marcante, quanto maior a ganância, maior a raiva, porque a vida é vista como um direito, tudo é um direito, a benção não é reconhecida. E a ganância, a ambição, vem com muitas coisas, inveja, por exemplo. Eu acho que o seu maior aspecto é, de facto, a cegueira para a benção, porque tudo é realmente visto como um direito e se deu certo um mérito, se não deu alguma coisa ou alguém ficou a dever e te mantém separado da magia da vida e da maior fonte de riqueza que existe, que é a verdadeira identidade. Então, um dos centros mais importantes, ou até o mais importante num buscador da verdade, é o cardíaco, este centro, que tem a ver com o amor, desde o amor humano ao amor divino na sua oitava superior. E a real experiência da grandiosidade, da abundância, é por aqui. Alguém que está sob ganância é alguém que nega a sua fonte, a sua natureza como a fonte de toda a grandiosidade. O ato do acúmulo, o exercício da ganância é a negação direta da sua própria grandiosidade, da sua verdadeira natureza. E é um fechar-se completamente para o acesso dessa abundância, dessa grandiosidade, e não confundam abundância com dinheiro nem com nada dessas coisas, que normalmente é o que se estuma fazer, com a alegria maior. então há alguém que está polarizado em acúmulo de bens, sejam eles físicos, emocionais ou mentais, ou espirituais, é alguém que está com este fluxo, assim, eu, eu, mim, mim, venha a mim pela exclusão de outros. E está a negar o real fluxo, está a negar o exercício que permite tocar a fonte que é o de dar, o de dar abundância, o exercício deste centro, deste músculo, é a negação direta da sua própria grandiosidade. Então, em termos de ganância material, é muito fácil, embora seja difícil para a maioria, mas é muito fácil entender o princípio. mas lá porque entendeu o princípio e acha que não, acumular coisas não é legal, então eu vou parar com isso, aí ao parar com isso vêm os medos, eu tenho que lidar com os medos e etc. Mas muitas vezes o que acontece, há uma transferência da ganância que estava polarizada em circunstâncias materiais, ela é transferida para o espiritual, para a espiritualidade, e muitas vezes os famosos, bem famosos ou mal famosos, sacrifícios, renúncia, é um termo de terminar a ganância em renúncia, o verdadeiro antídoto, passa pela generosidade e depois na renúncia, ou seja, vamos rapidinho aqui fazer um esquema, ganância, generosidade, tinha um outro antes, e renúncia, tá, partilha, não é? Ganância, partilha, generosidade, renúncia, só um esquema feito aqui às pressas, só para dar essa visão, contrariar esse fluxo natural, ter a possibilidade de tocar a magia, aquilo que a ganância não permite, porque ela é uma cegueira e ela não permite ver a benção onde quer que ela surja na tua vida, porque alguém movido por ganância não vê benção, nem castigo, porque às vezes aquele que é movido a ganância na espiritualidade, que é muito mais comum do que possas imaginar, e se fizer esse trabalho interno vais perceber, existe uma condicionante em relação às suas atividades e elas são pautadas por um fruto específico, então não tem como reconhecer a benção e se reconhecer benção vai reconhecer também o castigo, porque na visão um buscador espiritual sem a ganância não tem castigo, tem oportunidades, naquilo que é movido a ganância é tudo uma questão dos seus interesses ou contra os seus interesses, então as próprias bençãos elas são vistas como um direito, está vindo, eu esforcei-me, está vindo, faz parte, é um direito, eu não consigo receber a benção, porque a benção é muito além das circunstâncias e do que foi experimentado e ela tem um cariz transformador, mas quando é visto como um direito já não funciona da mesma forma, e isso poderia dar, asa-me muita, podia passar aqui o dia a falar sobre isso, não é esse o propósito, mas um exemplo, por exemplo, quando as pessoas, os buscadores pedem para ir para um asa-me ou para um lugar qualquer, trocar por trabalho, essa visão segue para o maior aspecto de estar num asa-me, ou um dos maiores, que é o ser acolhido, é o receber as condições ideais, especialmente a orientação, porque há a coisa da troca, então, o que se está recebendo, deixa de ser visto como uma benção e entra num esquema de troca, então existem muitas formas de ganância e de se cegar, mas eventualmente tudo vai na mesma direção, fechar-se para a grandiosidade, continuar a afirmar o que é pequeno, preservando a própria realidade. ganância, generosidade, renúncia, pois tudo aquilo que tu possuíres vai ser um problema para ti, porque vais ter que preservar, vais ter que cuidar, vais ter um medo de perder, vai-te comer muito tempo, muita atenção, que devia estar indo para cima, para a tua real identidade, para a afirmação da verdadeira abundância, que é o conhecimento real de quem tu és verdadeiramente.